Olá, Carlos. Sou a Ana Corcovada. Como está? Então, precisas de alguma coisa? Não, não. Obrigado. Foi a Ana Carolina que mandou uma mensagem para eu vir cá ter. Olá. Olá. Fui eu que pedi ao Carlos para vir. Então, vou deixar-vos à vontade. Está bem. Obrigada por teres vindo. O que é que precisas de mim? Nada. Nada? Não. Precisava de ver-te. Só isso. Ah, mas olha que eu ainda não aprendi a dançar kizomba. Nem precisas. Eu gosto de ti assim mesmo. Eu também gosto de ti assim mesmo. Vamos para o meu quarto. Como assim? Escusamos de ficar aqui na sala. Pois. Pois. Mas não. Não? Não dá. Não. Já está tarde. Eu tenho o meu pai à minha espera. Ah. A sério? Sim. Mas é alguma coisa importante? Não sei, não sei. Amanhã é dia de eleições. E o meu pai anda muito nervoso por causa do dia de eleições. E não é saudável nem é inteligente eu ficar aqui quando ele está à minha espera. Não é? É. Pois. É. Vemo-nos amanhã então? Sim, sim. Amanhã. Vemo-nos amanhã. Claro que sim. Está bem? Está. Está. Até amanhã. Até amanhã. 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 Assim.